E aí pessoal, de boa? Bora pra mais uma aula completa e na moral, essa aula tá muito, mas muito bacana. Se você tem dúvida no mecha-mecha, se você quer aprender o mecha-mecha de vez, quer aprender a fazer conexão sem erro nenhum, essa aula foi feita pra você, uma aula bem pra iniciante, mas eu tenho certeza que vai fortalecer a sua base. Se você não me conhece, eu sou o André Efferson, conhecido como Adre, eu sou barbeiro aqui em Portugal e na moral, essa aula tá imperdível, te aconselho eu não perder nem um segundo, presta bastante atenção que tem muita informação. Se você ainda não me segue no Instagram, já apareceu aí na tela, depois me segue lá. Esse corte eu acabei fazendo ele um pouco com pressa, foi corrido, porque o meu cliente chegou bem atrasado e eu sabia que o certo seria dispensar ele pra não precisar trabalhar com pressa, até porque eu já sabia que ia filmar. Mas como eu sabia da dificuldade dele pra voltar, acabei atendendo por ser chegado também. Então vamos lá, acabei elevando a primeira mecha agora e presta atenção, a segunda foi muito próxima. Atenção que eu já tinha definido o tamanho do comprimento, por isso que eu tô tirando esse comprimento. E presta bastante atenção, porque esse mecha-mecha eu vou distanciando muito pouco uma mecha da outra, praticamente um dedo. E por que um dedo, Adre? Porque assim, eu tenho certeza que o meu trabalho vai ficar muito melhor. O tempo-qualidade desse é o melhor, porque eu não demoro e a distância de uma mecha pra outra determina a qualidade. Mas mesmo assim, você vai ver que daqui a pouco eu vou aferir, porque eu gosto de sempre aferir. Mesmo trabalhando esse mecha-mecha bem controlado, eu gosto de aferir. Lá atrás eu vou tirando um pouco mais. Se na frente eu tirei um dedo, lá na parte de trás eu vou tirando praticamente um dedo e meio, porque eu quero um pouco mais curto na parte de trás. Agora do lado esquerdo dele, a mesma coisa. Eu vou começar a fazer aquele encaixe ali. Eu vou começar pegando a guia que vem lá do centro. Como eu disse, é um cliente que eu tive que atender com pressa. Diferente do que eu vou trazer no curso online, quando eu trouxer o curso online, com certeza não vai ser assim. Eu vou trabalhar sempre com calma pra explicar nos mínimos detalhes. Se você vem de um futuro próximo, fica atento ao meu Instagram, fica atento a algum link aqui na descrição. Porque assim que eu lançar esse curso online, é bom até eu deixar claro que vai ser limitado. Porque eu quero que seja limitado pra ter poucos alunos pra eu dar o máximo de atenção possível. Então é importante que você fique sempre atento lá no meu Instagram, aos links aqui na descrição. Porque quando eu lançar o curso, será limitado. Agora eu peguei do lado direito dele e eu continuo. Eu continuo cortando, igualando com a guia que tá no centro. Sempre atenção a guia, né? Porque como já disse, ela é a guia, então ela é a sua base pro tamanho definido. Então é cortando até chegar no fim. Sempre atrás deixando um pouco mais curto. Eu comecei no centro, depois eu fui pro lado esquerdo da cabeça e agora no lado direito. Eu divido mais ou menos em três partes assim, centro, esquerda e direita. E sempre buscando o formato quadrado. Se você ver, eu não arredondei nos cantos ali, como se fosse na aresta. Por quê? Porque agora na conexão, presta bastante atenção na conexão pra tirar suas dúvidas. Eu fiz uma divisão em triângulo ali, mas só visual quase não pareceu nada. E tudo que passa depois pra fora, eu pego na aresta e vai sair tudo na horizontal. Por que que tá saindo na horizontal? Porque assim eu trabalho ergonomicamente correto. Não preciso ficar levantando meu ombro. Tá vendo? Todo o cabelo que vem de cima vai ser limitado ali. Do outro lado você vai ver a divisão mais bem feita. A divisão que eu disse triangular. Mas o importante é, se eu quero o cabelo conectado dos dois lados, todo o cabelo que vem de cima, fazendo essa divisão, o que que acontece? Por que que eu tô fazendo ela? Porque assim, eu vou proteger a franja, eu quero a franja um pouquinho maior. Eu não quero ela 100% conectada. E depois tudo, tudo que vem de cima vai ser limitado ali na aresta. Vai ser limitado ali onde eu tô apoiando a mão. Onde apoia a mão? Na aresta, onde a cabeça começa a fazer a curva. Se eu quero dar um formato um pouco mais quadrado, eu tenho que apoiar ali na aresta. Eu não posso subir minha mão mais que aquilo. E mais uma vez, todo o cabelo que desce dali, todo o cabelo que vem de cima, tem que ser limitado. Se eu quisesse trabalhar com organização, se eu tivesse tempo pra trabalhar com organização, eu podia subdividir, fazer mecha por mecha ali em cima, tudo bonitinho, tudo limpo. Só que, no dia a dia, nem sempre é assim. Nem sempre a gente consegue fazer aquelas divisões bonitas. Por isso eu trago o simples pra você. Pra você aprender o que eu faço no meu dia a dia. Agora, como eu tinha cortado na horizontal, eu faço de sempre. Se você já acompanha o canal, você sabe. Eu começo a elevar na vertical, eu divido mais ou menos a cabeça em três partes. Esquerda, centro e direita. Já elevei da esquerda, agora eu tô no centro. Essas divisões é só pra tirar o mínimo que ficou errado. Mas tá vendo? Como eu fiz o mecha-mecha muito perto uma mecha da outra, praticamente não sai nada. Quando sai uma imperfeição ou outra, muito simples. Ali na parte de trás, tá vendo que eu tô pegando um pouco mais? Mas o que vai cuidar disso depois pra mim, né? Que será em outra aula, será o clipe overcombe. Quando eu for fazer o degradê da 1, praticamente vai ser o pente final lateral. Vai limpar tudo o clipe overcombe pra mim. Mas é isso. A conexão foi feita. O corte em cima do mecha-mecha foi feito. Agora, atenção, que eu vou começar, entre aspas, finalizar esse cabelo. Presta atenção que... É um cabelo encaracolado. Posso falar que é um cabelo cacheado, né? Um cabelo com caracóis, como se diz aqui em Portugal. Por que que eu vou finalizar ele pra trás? Eu não gosto, eu não... Digamos que eu seja contra a finalizar, a jogar um cabelo contra o movimento natural dele. Só que... Você explica uma vez pro cliente o movimento natural do cabelo dele. Às vezes nem precisa, né? Ainda mais num cabelo desse, que é super notável como é o crescimento natural, como é a forma do cabelo. Você explica duas vezes pro cliente, mostrando que você entende. E o que é melhor pro cabelo dele. Só que na terceira vez, você já começa... Você... Na verdade, nem na terceira. Na segunda, você já tem que aprender a respeitar a opinião do cliente, o gosto do cliente. Porque, assim, eu tô fazendo isso porque é o gosto dele. Apesar que é uma criança, né? Digamos que uma adolescência... Não é uma criança, vamos falar que é uma criança. Ele gosta de usar o cabelo pra trás. Ele gosta de usar o cabelo todo pra trás. Digamos que como se fosse um pompadurno, só que mais curto. É o jeito que ele usa também. Ele mesmo joga o cabelo pra trás. Ele usa o secador. Então, você vai ver que na próxima aula, quando eu fizer o Clipper Overcomb, cortar as laterais, ele também utiliza o Clipper Overcomb já a favor disso. Você vai entender bem na próxima aula, mas toda a finalização, todo esse processo que eu tô fazendo agora é pra me ajudar no próximo passo, entendeu? Porque é assim que ele vai utilizar. Então, eu tenho que cortar dessa forma. Tenho que cortar a lateral, respeitando como será jogado esse cabelo pra trás depois. O cabelo não vai ser jogado pro lado. Só que, na hora que eu fiz a conexão, se você viu que eu puxei na aresta, eu desci um pouco, eu preservei o formato quadrado. Por quê? Mesmo quando esse cabelo dele, quando ele não quiser jogar pra trás num dia em casa, que ele não for sair de casa, o formato vai tá bacana. O caixa vai tá formado e vai ficar bacana o formato. Não vai ficar aquele formato desconectado que dá pra, quando você olha de frente, tem uma desconexão da lateral pro topo. Então, mesmo que seja um corte pra jogar pra trás, eu pensei em como ele poderá usar em casa, mesmo sem jogar pra trás. É importante você entender isso. Nessa finalização, entre aspas, eu só me preocupei em jogar o cabelo todo pra trás, como eu disse, é como ele gosta de utilizar. Ali na frente, eu elevei um pouco. Se você viu, eu entro com o pente, giro e levanto pra dar tensão e jogar calor na frente pra elevar um pouco, pra ficar mais alto, dar volume na franja. Tá vendo? Dessa forma. Até tô puxando um pouco pra frente, pra elevar. Aqui no canal também tem vídeo de finalização. Vai tá na descrição, vai tá no final do vídeo também, um vídeo só sobre finalização. Se você ainda não conhece esse vídeo, tá muito bacana. E esse processo que eu tô fazendo, mesmo com pressa, por que eu dou atenção? Porque vai me facilitar no restante do trabalho, no processo em geral. Até porque nesse corte, eu já sabia que eu não teria tempo pra lavar o cabelo, eu sempre lavo. Porém, eu já expliquei pra ele, ele se atrasou muito, e como eu já tinha um cliente depois, né, com o horário marcado, eu expliquei pra ele que eu não atenderia, porém atenderia, porque eu sabia da dificuldade dele de voltar novamente, pra poder marcar de novo, porque a avó dele que marca pra ele. Então, eu expliquei que não daria pra lavar dessa vez. Então, até por isso que eu comecei, fiz o processo dessa forma. Eu praticamente já finalizei todo o cabelo assim, porém também é uma das formas que eu trabalho, por que quando eu vou aplicar o Cliprover Combo, eu gosto de aplicar com o cabelo seco. Então, depois, na hora de finalizar mesmo, eu praticamente só vou passar a cera, e já estaria pronto pra ele ir embora. Mas fica ligado nas outras aulas, que você... Cara, tem muita dica. Como você viu, eu falei o tempo todo nesse corte, muitas dicas, espero que você tenha aprendido, espero que você tenha sacado as dicas aí. Deixa o seu like, não esquece de comentar, que é muito importante se você quer as outras aulas, tá bem? Tamo junto! Tchau!